Os anos passam, as décadas se consomem, mas sempre nós precisamos relembrar assuntos ligados à lealdade, lealdade e fidelidade. Normalmente, nós entendemos que essas duas coisas são a mesma coisa, são a mesma qualidade, mas fidelidade é a capacidade de você reproduzir ou transmitir um conhecimento, uma notícia, uma informação com fidelidade, ou seja, exatamente como ela é, exatamente como ela lhe foi transmitida. Na semana passada, nós fizemos aqui um exercício, não sei se chegaram a assistir lá, em que uma frase foi passada, deu a volta na sala e chegou cá sem nenhuma fidelidade. Então, nossos queridos colegas, se você perguntasse a eles, você é fiel? Todos diriam, sem titubear, sim, com a mão sobre a Bíblia, eu sou fiel. Mas não foram fiéis naquele momento, porque o ensinamento não foi retransmitido com fidelidade, mas ele foi corrompido, o parampará foi corrompido. E depois nós temos lealdade, que é outra coisa. A lealdade é quando você é leal a uma determinada pessoa, a um determinado país, a uma determinada empresa, a um clube de futebol, a um partido político, lá o que seja. E a mais bela lealdade é aquela em que o objeto dessa lealdade cai em desgraça e você continua leal, como, por exemplo, um político sério, honesto, que você confesse, que você confie, que você saiba que ele realmente tem todas as virtudes, e esse homem seja perseguido e cai em desgraça na opinião pública, a imprensa comece a persegui-lo, a sujar seu nome, e você permanece leal. Isso não interessa, podem falar o que quiserem. Eu continuo sendo fulano de tal. Isso é lealdade. Lealdade é quando o seu país perde um jogo vergonhosamente de sete a um e você não tira as bandeiras da janela, porque colocá-las na janela quando está ganhando é muito bonitinho, mas você dizer, o meu país ou o meu time está perdendo e eu continuo leal. Tem um time em São Paulo que algumas pessoas consideram um time interessante, mas como eu não gosto de futebol, não sei e não quero falar. Mas, muitas vezes, esse time perdeu, 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 e parecia que eu só perdia, mas a sua torcida era fiel. A sua torcida não desistia, não dizia, agora eu vou mudar de clube, afinal, meu time só perde. Isso é lealdade. Essa é a mais bonita lealdade. Não é a lealdade de quando você está por cima, aí todo mundo é leal. Mas quando você está por baixo, quando todos estão contra, como diz em uma parte, um trecho daquela poesia If, do Kipling, do Roger Kipling, traduzido ao português como Se, e tem uma parte em que ele diz, Quando todos estão contra, lembra-te de que és um homem, meu filho. Ou seja, não pode perder a confiança em si. E se nós conseguirmos manter, se conseguirmos preservar essa autoestima, essa autoestima, muito provavelmente nós vamos contagiar as outras pessoas e elas se tornarão leais independentemente do seu sucesso ou do seu insucesso. Mas há povos cuja cultura já incentiva a lealdade. E há povos em cuja construção esses valores não foram muito bem construídos, não foram muito bem incentivados. E o nosso povo, infelizmente, está entre esses. Portanto, nós temos que estar o tempo todo insuflando sentimentos de lealdade nas pessoas. Porque, senão, nós acabamos entrando no couro das multidões e repetindo aqueles chavões tão conhecidos por todos nós. Quando alguém fala mal da sua empresa, você não defende, e você diz, é, é mesmo, é isso mesmo, essa empresa só explora os empregados. Mas você é funcionário da empresa, você ganha o seu dinheirinho dessa empresa. Seria de bom tom defender a empresa, porque se ela tem prejuízo, porque o seu nome na opinião pública não está muito bom, o primeiro a perder é o funcionário que pode ser posto na rua ou que, certamente, não terá um aumento ou uma promoção. Mas as pessoas não defendem sua empresa, não é comum. Claro que alguns defendem, mas são raros. São aquelas honrosas exceções. E quando alguém fala mal do Brasil? Eu nunca vi ninguém defender, não me lembro. Eu só ouço as pessoas dizerem, é mesmo, é por isso que o Brasil não vai para frente. Mas me parece que essa frase não ajuda muito. No Ser Forte eu conto dois casos em que eu fui obrigado a tomar uma atitude. Uma delas no nosso aeroporto internacional, quando um avião atrasou e um senhor começou a reclamar, falando alto, bem mal educado, dizendo que isso só acontecia no Brasil. E eu percebi o sotaque, vi de que país era, e tive que dizer a ele, não é só no Brasil, eu estive no seu país. E lá o avião atrasou. E atrasou muito, não atrasou pouco, não. Mas até então estavam todos fazendo assim com a cabeça. Só acontece no Brasil, todo mundo fazendo assim, olhando para o chão. Então, que lealdade é essa pela própria pátria? E a lealdade pelo amigo. Chega alguém e fala, Ah, o fulano é assim, é assado, fez isso, disse aquilo. O que que normalmente as pessoas dizem? Como é que elas reagem? Normalmente as pessoas, se não põem mais linha, também não defendem. Mas é comum que digam, Ah, é, o fulano é assim mesmo. Mas isso não defendeu? Isso não é lealdade? Isso é omissão? Isso é covardia? Lealdade seria você dizer, Eu não penso assim. Eu conheço o fulano, gosto dele, ele nunca me fez nada que me fizesse mudar de opinião. E eu acho que você não devia falar isso dessa forma, nem para mim. Se você acha isso, diga para ele. Diga a ele, não diga às outras pessoas. Se você não está satisfeito com alguma atitude dele, é ele que tem que saber, não sou eu. Mas as pessoas normalmente não fazem isso. Normalmente elas omitem. E lealdade à sua corrente filosófica. Isto é o mais raro. E isto é universal. Isso não é só no Brasil, não. Isto nas Américas, não sei se em todos os países da Europa, mas é muito comum. Que a pessoa esteja numa corrente filosófica, numa linhagem iniciática, e traia essa linhagem entrando noutra, que tenha propostas semelhantes. Ora, se tem propostas semelhantes, então, por que não ficou na sua? Ou então, por que não trocou logo, não é? Não é que você não possa trocar, pode, mas, se você está nesta, que tem uma proposta de autoconhecimento, e entra noutra, que também tem proposta de autoconhecimento, o que você está declarando? Que esta não lhe satisfez. Que o que esta está ensinando não está suficiente ou não está do seu agrado. Então, seria o caso de trocar. Ninguém impede. Nós podemos trocar de escola, trocar de família. Não podemos? Podemos, sim. Podemos trocar de família. Podemos trocar de nome, legalmente. Nós podemos trocar de profissão. Nós podemos trocar de cidade, trocar de país. Nós temos liberdade. Mas, enquanto estivermos ligados a uma escola filosófica, a uma pessoa, a um país, a um time, a um partido, é preciso ser leais. Em 1932, São Paulo se levantou para exigir que se cumprisse a Constituição do país. Foi a Revolução de 1932. Fora de São Paulo, a propaganda, você sabe que quando uma pessoa, ou um fato, ou um Estado, um país, tem uma determinada força, uma determinada qualidade muito intensa, muito forte, faz-se propaganda dizendo que é exatamente o contrário. E o que se aprendeu, e o que eu aprendi, porque eu não nasci em São Paulo, o que eu aprendi foi que São Paulo queria se separar do Brasil. É o que se aprende em vários estados. São Paulo queria se separar. E, na verdade, foi exatamente o contrário. São Paulo estava defendendo a integridade do país ao exigir que se cumprisse, o Getúlio Vargas, que estava, então, numa ditadura, que ele cumprisse a Constituição. E aí eu fiquei várias vezes pensando, e se isso acontecesse de novo? Que, novamente, São Paulo levantasse armas e tivesse que lutar contra o Rio de Janeiro, onde eu nasci. O que eu faria? E ninguém aqui tem dúvidas. todos sabem que São Paulo me acolheu de uma forma muito intensa, muito emocionante. Esta é a minha terra. Eu posso ser nascido noutra, mas esta terra me acolheu e me reconheceu. E eu disse, não uma, eu disse várias vezes, que, se entrássemos em luta, eu lutaria por São Paulo, daria a minha vida com satisfação por esta terra. Isto é lealdade. É a lealdade em que você retribui em que você pode dar a sua vida, o seu sangue, ou, pelo menos, a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho. Lealdade é uma das qualidades mais nobres, mais bonitas do ser humano. E aí, um dia, falando sobre isso, sobre lealdade e fidelidade, alguém levantou a questão, e a fidelidade conjugal? Pois é. Nós temos aí um problema semântico. Nós já vimos que fidelidade é você retransmitir exatamente como recebeu. E que lealdade é você estar ali, junto, protegendo, defendendo a pessoa amada. Seja essa pessoa amada um pai, um filho, um namorado, uma namorada. Seja um amigo, seja um colega de trabalho, não importa. E aí, eu me lembro de ter respondido que traição é quando você diz não, hoje eu não vou ao cinema. E ir, isto foi traição. Mas se você não disse que não ia transar com alguém e transou, o nome disso não é traição. Porque você não traiu a sua palavra, você não traiu a sua proposta, você não disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Então, eu não chamaria de traição. Isso vai depender do, primeiro, do acordo que as pessoas têm entre si, porque são todas livres e adultas para decidir e fazer da sua vida o que bem entenderem. mas também vai depender do amor de fato que um tiver pelo outro. Porque me chocava muito quando eu era criança e via nos filmes de Hollywood quando uma pessoa caía de desejos, e o termo mesmo em inglês é cair, to fall in love, caía, apaixonada por outra pessoa, então chegava para o namorado ou para a namorada e terminava. Mas por quê? Porque eu amo outra pessoa. Confundia desejo com amor, confundia sexo com companheirismo. ou então quando alguém pulava a cerca e o outro descobria ou e era muito comum em Hollywood que a pessoa mesma fosse lá dizer olha, aconteceu, eu fiz tal coisa e aí aquilo ser motivo para um rompimento. Mas onde é que fica a lealdade agora transformada em companheirismo, transformada em amor? Que amor é esse? Em que uma falha da outra parte ficar para nós das falhas essa é uma, seria uma das mais insignificantes? Há coisas muito mais graves que se fazem no dia a dia e que se repetem o tempo todo e as pessoas não conferem a essas falhas o devido valor ou não colocam numa estatura equivalente? Então, se eu gosto muito de uma pessoa ainda que eu tenha um compromisso de exclusividade, um compromisso de não conhecer outra pessoa, conhecer no sentido bíblico e que isso aconteça da parte, digamos, da parceira, então, tá, não quero mais nada com você, pode ir embora. Então, que amor é esse? É isso que a pessoa vale? Cometeu algo, eu nem diria uma falha, cometeu algo que na sua percepção seria uma falha e isso é suficiente para mandar a pessoa embora, não querer mais? Me parece que a lealdade extrapolada a esses extremos, extremos conjugais, extremos de amor e de parceria, de companheirismo tem que transcender qualquer coisa. Ocorreu um problema, vamos resolver esse problema, ainda que um dos dois esteja triste por causa dessa coisa, mas terminar é uma palavra muito dura e é uma palavra também muito imatura, porque lembra a criança dizendo não brinco mais, algo me desagradou não brinco mais. E lá leva a bola, não é? É exatamente, é o que acontece. Sendo que muitas vezes os dois dizem mas a bola é minha, não, então vamos repartir, metade da bola é minha, então corte a bola no meio e vamos ver se cada um consegue jogar com a bola partida. Diz-se que Salomão fez uma coisa dessas, não é? E que mostrou que realmente não é bem assim que a gente resolve as disputas. Disputa já é uma palavra ruim em si mesma. então para terminar esse tema eu sugiro que nós nos exercitemos, que nós nos treinemos, que nós nos eduquemos para cultivar a lealdade. não deixe alguém falar mal do seu amigo ou da sua escola ou da sua cidade ou do seu país ou da sua empresa ou do seu time ou do seu político. Você votou em alguém você acredita nele ou votou em alguém em quem não acredita. Aí é pior, não é? E aí vejo-vos e deploro-vos aquela frase antológica dita por um filósofo brasileiro na década de 70. Mas se você confia, você votou porque gosta, confia, acredita, tem que defender. Defender não é sair brigando, não é sair perdendo as estribeiras, não é sendo mal educado, você pode, deve defender com toda a fidalguia do mundo. No Ser Forte, o Ser Forte é sempre mencionado porque está tudo lá, no Ser Forte eu mostro uns trechos assim, trechos esses que já foram lidos aqui em classe. Como é que nós podemos responder a uma pessoa mal educada, agressiva, que esteja nos atacando? E como é que nós podemos fazer essa defesa de uma maneira cavalieresca sem ser mal educado, sendo muito cordial, mas sem ser subserviente. Esse é o nosso problema, nós quando deixamos de ser subservientes começamos a ser agressivos. Aí alguém diz você está sendo tirânico, você está sendo ditatorial. Ah, então tá, não era a minha intenção. Aí vai para o outro lado e volta a ser subserviente. Nós temos que achar o caminho do meio. são conceitos comportamentais que nós deveríamos trazer de berço, mas caso não o tragamos, então é necessário que nós nos eduquemos. Faz parte dos conceitos de reeducação comportamental do método. quem me conheceu há 40 ou 50 anos sabe que tudo pode ser treinado. Quem conheceu o Charles há 60 anos sabe que tudo pode ser treinado. Nós nos educamos. Educar, na verdade, é desnaturar-se. porque se nós formos agir de acordo com a nossa natureza, nossa natureza é animal, nós somos bichos e a nossa natureza é ser agressivo, nossa natureza é roubar. Os animais não roubam a comida uns dos outros, roubam a presa. A Jaya, que é toda educadinha, toda sensívelzinha, ela rouba a comida da boca da irmã. da boca da Frida. Ela vai lá e arranca a comida da boca da Frida. Isso é roubo. Mas, no mundo animal, todos roubam e todos matam. Então, o que é que nos torna civilizados? é o desnaturamento. É o desnaturamento. É quando você agarra as piores tendências que nós temos e consegue sublimar essas tendências. A sexualidade, inclusive, é um dos canais em que nós melhor podemos aplicar esse princípio do desnaturamento. porque, pela natureza, nós faríamos como todos os animais fazem, nós teríamos uma sexualidade bestial, no sentido, não na gíria de Portugal, mas... até podia ser, não é? Mas, quando nós desnaturamos esse impulso, nós começamos a educar a forma de fazer. O grosso dos seres humanos ainda usa a sexualidade igual a um cavalinho, igual a um cachorrinho. Não faz muita diferença, não. Você olha os animais ali transando e olha aqui esses outros bípedes transando e não tem muita diferença. Mas, quando nós desnaturamos, ou seja, quando nós educamos essa tendência, nós vamos, então, nos tornando mais e mais refinados. Se nós não nos desnaturássemos, nós estaríamos andando meio que de quatro e comendo com a boca chafurdando no prato, se é que haveria prato. No momento em que nós nos desnaturamos e começamos a sentar à mesa uma toalha limpinha. Vê lá se a Jaya consegue comer numa toalha limpinha e ela permanecer limpinha. E com um garfo ou com rashi, mas, enfim, de uma maneira mais refinada, de acordo com determinadas normas que sejam interessantes para os convivos, para o seu vizinho, para quem o observe comendo, quando nós começamos a transformar aquele impulso de pular na comida e comer de qualquer jeito, metendo a cara, nós estamos nos educando, estamos nos refinando, porque nós estamos nos desnaturando. A mesma coisa se aplica à sexualidade, a mesma coisa se aplica às boas maneiras, a mesma coisa se aplica à lealdade. normalmente no mundo animal não existe lealdade, é raro, são raros os exemplos e todos os que eu conheço são de animais que conviveram com o ser humano. Os exemplos que nós encontramos na internet, os vídeos comoventes que nós encontramos geralmente são de cães ou gatos que conviveram conosco durante no mínimo 20 mil anos e de geração em geração e as gerações deles são muito rápidas, são muito curtas, os intervalos são muito curtos, então você imagine 20 mil anos de seres humanos é um determinado número de gerações, 20 mil anos de cães pode multiplicar isso por 10 ou 20 e eles aprenderam conosco, mas no mundo animal nós não encontramos esse sentimento, então ele parece ter sido criado por nós, assim como o sentimento de justiça foi inventado por nós. Você vê, por exemplo, um predador atacar um gnu e o que que os outros fazem? Foge todo mundo, ninguém defende. Um búfalo, um filhotinho de búfalo atacado, todo mundo foge. Você já imaginou se eles todos se juntassem e fossem em cima do leopardo ou do leão ou da leoa? Não há predador que consiga vencer quando a manada permanece unida, mas na natureza é cada um por si e Deus por ninguém. Então, podemos sim, podemos, todas as coisas nós podemos aprender, podemos refinar, mas é sempre um trabalho de desnaturamento. E a fidelidade, uma vez eu vi num carro escrito Deus é fiel e eu fiquei pensando fiel a quê? Ou a quem? Porque quem tem que ser fiel é o devoto, não é a divindade. Eu devo ser fiel à divindade que eu escolhi, mas a divindade não tem que ser fiel a mim? Então, é uma visão muito estranha. talvez esteja em algum lugar da Bíblia, mas eu nunca vi, nunca encontrei essa frase.